e aí vai se ferrar mano que isso 120 no de 30 no marcado cara mano cara passou pelo tudo tudo com chan em mim mano tudo bem marquinha e a ponta o que tu faz eu vou te matar o que eu vou te falar isso você vai dar pra mim mas você vai ter que se tirar vai te curar deixa eu te dizer a bola que tem que controlar o mundo olha tá dentro do mundo olha tá vendo E aí E aí E aí